A.D. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Gênesis, capítulo de número 22. Quero agradecer a Deus por esta noite tão especial, meus irmãos. Poder estar aqui com os senhores. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor doutor Elias Cardoso. Agradecer a Deus também pela vida da nossa missionária, missionária Irmã Lígia. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que compõem a presidência e a diretoria da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Orlando, pastor Flávio Pena, que são os diretores do CONAMP. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Lucy, que está comigo aqui nesta noite. Com ela também os meus filhos, Benjamin e o Bernardo. Também está meu cunhado Alex, minha irmã Thais e a Stephanie, minha sobrinha. Uma honra muito grande e um privilégio também, meus irmãos, sendo da igreja, sendo da casa, poder ministrar aqui a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo de número 22. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 14. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja vai ler os versos pares. O versículo 14 nós vamos ler todos juntos. Amém, meus irmãos? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para limolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não lhes lembra da tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que tens a Deus, e não lhes negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, levado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Pai, nós oramos, obrigado por esta noite, por este momento, por estarmos na tua casa. Nós vamos agora falar a Deus a tua palavra. Muito obrigado por este momento tão especial. Quero falar a tua palavra com graça, com unção, com conhecimento e com sabedoria. Trago a Deus a revelação e a iluminação da sua palavra nesta noite. Fica conosco nesta hora, abre, ó Deus, o nosso entendimento, abre, ó Deus, os nossos corações, para recebermos tudo o que temos do Senhor para esta noite. Muito obrigado, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Queria falar sobre alguns momentos marcantes da vida de Abraão. Alguns momentos que foram impactantes. Coisas profundas que Abraão, ele viveu com Deus. Quando você lê a história de Gênesis, capítulo de número 11, até o capítulo de número 25, onde coloca a morte de Abraão, fala sobre o sepultamento. Interessante que Abraão foi sepultado no campo de Maquipela, e ele mesmo comprou este campo para sepultar a sua esposa, a nossa irmã Sara, e depois ele mesmo, com 175 anos, é sepultado no campo de Maquipela. A Bíblia coloca algumas datas, na verdade não são datas, são idades de Abraão. A Bíblia marca alguns momentos, e não é necessariamente sobre esses momentos que eu vou falar aqui, mas ela coloca algumas datas. Como, por exemplo, Abraão foi chamado aos 75 anos. Aos 75 anos, Deus apareceu a Abraão duas vezes de forma seguida. Então, pela primeira vez, claramente na Bíblia, quando Deus fala com Abraão, ele tem 75 anos. Ele tem a coragem de avançar, de esbravar, de ouvir a voz de Deus, crer na sua palavra, e seguir, através de uma promessa que Deus fizera para ele. Existe também uma outra data, também na vida de Abraão, um pouco negligenciada por nós. São poucas pessoas que falam deste fato, deste acontecimento. Mas é quando Abraão tem 86 anos de idade. É o momento exato que nasce Ismael. E a Bíblia diz, Ismael tinha 86 anos de idade, e Abraão tinha 86 anos de idade, quando Ismael nasceu. E você sabe que a morte, você sabe que o nascimento de Ismael, gerou conflito dentro da casa de Abraão. o conflito, por conta do menino ter nascido e ter gerado alguns problemas. Mas ele tem ali 86 anos de idade. A Bíblia também fala de uma idade, essa é um pouco mais conhecida, um pouco mais famosa, que é a idade dos 99 anos. Mas quando nós falamos da idade de 99 anos, muitas vezes nós falamos de apenas um acontecimento importante na vida de Abraão, que é a promessa que Deus faz para ele. Abraão tinha 99 anos, quando Deus faz uma promessa, só que agora uma promessa de forma clara. Deus não havia sido ainda claro. As promessas na vida de Abraão, elas eram um pouco genéricas. Deus falou com Abraão, mas Deus não tinha falado de forma tão clara e tão precisa como ele fala com Abraão quando ele tem 99 anos de idade. E duas coisas ali importantes acontecem. Primeiro, Abraão é circuncidado. E segundo, é ali que Deus promete que Sara geraria um filho. Quando você lê Gênesis capítulo de número 18, você ignora um pouquinho Gênesis capítulo de número 17. Mas em Gênesis capítulo de número 17, Abraão tem 99 anos. E Gênesis capítulo de número 18, Abraão também tem 99 anos. E a primeira promessa que ele fez falando de Isaac não foi em Gênesis capítulo de número 18, como nós costumamos falar. Quando os anjos aparecem, os três homens, dois anjos e um, dizem alguns, eu não vou afirmar porque não está escrito isso na Bíblia, mas três anjos aparecem ali e falam com Abraão. Sara está atrás da tenda e o anjo é claro agora, mas Sara está presente. Ela não estava presente em Gênesis capítulo de número 17. E nós pensamos que a primeira vez que Deus foi claro falando sobre Isaac foi em Gênesis capítulo de número 18, mas não foi. Foi em Gênesis no capítulo de número 17. Quantos anos Abraão tem? 99. Quantos anos Ismael tem? Ismael tem 13 anos. E esta data aparece ali. Uma outra data que aparece é a data do nascimento do menino Isaac. É a data do menino Isaac. É interessante que Deus fala com Sara, Deus fala com Abraão, Sara ouve e ri. Gênesis 18. Mas Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo de número 17, ele riu. E quando ele riu, o nome passa a ser Isaac. Porque diz, este menino vai trazer muita alegria para vocês. Em Gênesis capítulo de número 18, quem ri agora é Sara. Mas quem ri primeiro foi Abraão. Abraão ouve e ela ri. Abraão ouve e ele ri. Depois Sara ouve e ela ri também. E eu recebi uma palavra de Deus aqui agora, bem revelada, bem do céu, bem quentinha aqui, meus irmãos. Que eu vou entregar para vocês aqui nesta noite. Eu sei que eu vou falar de forma genérica, mas esta palavra tem endereço. Deus tem uma coisa tão bonita, tão grande com você. E Deus é tão poderoso no que Ele vai fazer. E a nossa capacidade, ela é tão limitada, de modo que a nossa limitação é tão grande, que aquilo que Deus vai fazer com você, é como se fosse, você vai se sentir como Abraão e Sara. Você não vai acreditar, você vai rir. Mas pode levantar as suas mãos, que eu vou profetizar. Vai trazer alegria para a tua casa, vai trazer alegria para a tua família, aquilo que Deus vai fazer em você. Receba da parte de Deus esta noite. Glória ao nome do Senhor. Depois, a outra data que aparece aqui, é quando Abraão tem 100 anos. Nasce o menino. Nasce o menino, ele tem 100 anos. Isaac nasce. Ismael tem 14. Aqui fica claro, porque com 99, Ismael tem 13. Com 99 anos, Abraão se circuncida. Ismael se circuncida aos 13 anos. E Isaac se circuncida, um ano depois, com oito dias. Assim como Jesus, foi circuncidado também, com oito dias. Depois aparece uma outra data importante. Não é necessariamente uma data, mas é a morte. Morre a nossa irmã Sara. Abraão tinha dois filhos com ela. Ele se casa novamente com Quetura, e ele tem mais seis filhos. Abraão passou a ter oito filhos, a partir da morte de Sara, e com a chegada de Quetura. E com 175 anos, Abraão falece, ele morre, e ele é sepultado no campo de Maquipela. Quando você fala sobre a vida, sobre a passagem de Abraão, você sabe que Abraão foi um peregrino. Abraão foi um peregrino. Muitas pessoas chamariam-no de nômade. De nômade, porque moravam em diversas cidades, ou em diversos lugares. E desde que Deus o chamou de Ur dos Caldeus, da sua ida até Arã, e a sua chegada em Canaã, Abraão rodou mais ou menos, ou aproximadamente, 2.400 quilômetros. É como se ele saísse de São Paulo, a pé, com jumentos, bois, gados, e subisse para o Piauí andando, junto com a sua família. Então Abraão andou aqui, aproximadamente, 2.400 quilômetros. Existem lugares também, lugares, não necessariamente faz parte da mensagem, mas teve lugares que Abraão passou, que foram lugares interessantes. E falou um pouquinho da situação e da vida de Abraão. Por exemplo, a sua descida para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele tenta fugir ali de uma fome, que estava tendo próximo à cidade de Gerar, e ele desce para o Egito. Então a Bíblia fala do Egito, a Bíblia fala do Negébi, que era o deserto do Negébi. E lá no Egito, ele precisa contar uma meia-verdade. Ele não revela que Sara era a sua esposa, porque ele tinha medo de morrer, por conta de que Sara, ela era muito bonita. Sara era muito bonita, e ele ficou com medo. E é interessante que a história se repete, posteriormente, em Gênesis, no capítulo de número 21, agora com Abimelec. E em Abimelec tem uma coisa, muito interessante. Por quê? Porque Abimelec não aparece na Bíblia como um homem de fé, mas ele era um homem temente a Deus. E quando Deus revela para Abimelec, que ele está com Sara, ele não a possuiu, ele não possuiu a Sara, mas quando Abraão chega e mente também, Deus fala com Abimelec, e se revela para ele. E nesta mesma linhagem, de não ter o nome citado na Bíblia, como um homem de fé profunda, nós temos o caso de Gênesis, capítulo de número 14, que é um encontro marcante que Abraão teve com Melquisedeque. E Melquisedeque é uma figura importantíssima no Novo Testamento. É verdade que a Bíblia só fala de Melquisedeque em Gênesis, capítulo de número 14, fala no Salmo 110, versículo de número 4, e depois vai falar em Hebreus, capítulo de número 5, capítulo de número 6, e capítulo de número 7. Então, Abraão, ele passa por alguns lugares importantes, e o lugar mais marcante da vida de Abraão, aonde ele vai passar, e esta aqui faz parte da mensagem, é o texto que nós lemos, aonde Deus pede que Abraão pegue o seu filho e vá a um lugar nas montanhas de Moriá. Talvez esse texto que nós lemos, ele é o mais importante na vida de Abraão. Gênesis, capítulo de número 22. Ele é importante para Abraão, ele é importante para Isaac, e ele é importante para nós, para a igreja do Novo Testamento. porque quem iria morrer era Isaac, Deus tira Isaac e coloca um cordeiro preso no galho de uma árvore, ou no tronco de uma árvore. Abraão pega o machado, e para cortar o menino, ou o cutelo, como vocês queiram, e quando ele vai cortar o menino, uma voz vem dos céus, dizendo, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você temes a Deus. sai o menino, e entra o cordeiro. E quando você vai mais na frente, lá em Mateus, quando você vai em Marcos, em Lucas, sai Barrabás, e entra Jesus de Nazaré. E quando você chega aqui hoje, na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, sai a gente, e entra Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse lugar aqui, ele foi muito importante, muito, muito, muito importante para Abraão. E eu quero falar sobre algumas coisas, sobre alguns momentos, importantes, na vida de... Eu quero falar um pouquinho, dos momentos importantes, na vida de Abraão. Primeiro momento importante, que marcou a vida de Abraão, é Gênesis capítulo de número 12. Por quê? Porque é a primeira vez, que Deus fala com Abraão. Por que é importante? Porque é a primeira vez, que Deus fala com Abraão. Abraão não tinha uma experiência prévia com Deus. Ele não tinha um conhecimento aprofundado de Deus. Quando você lê as páginas do Antigo Testamento, você sabe que Deus tirou Abraão, da terra de Ur dos Caldeus. E quando você lê o livro de Josué, diz que Deus tirou Abraão, da terra da idolatria, ou tirou do meio da idolatria. E esse texto aqui, na vida de Abraão, é importante por quê? Porque é a primeira promessa, que Deus faz para Abraão. E nessa primeira promessa, está recheada, de uma vocação profunda, para ser o pai de uma nação. E depois, para ser pai de uma grande multidão. Nessa primeira promessa, que Deus faz para Abraão, Deus promete duas coisas, porque esta promessa está dividida. Você tem a primeira promessa em Gênesis, capítulo de número 12, do versículo 1 a 4, e depois você tem do 4 ao 8. Na primeira promessa, Deus promete o povo. Ele disse, em ti, serão benditas, todas as famílias da terra. Ele disse para Abraão, Abraão, em ti, todas as famílias da terra, serão benditas. A primeira promessa de Deus, é a promessa da bênção. É a promessa da bênção. A segunda promessa, que Deus faz, baseado nesta chamada, nesta promessa, é quando Deus promete, a terra de Canaã. Então, Deus prometeu, duas coisas importantes. Primeiro, Deus prometeu o povo. Segundo, Deus prometeu a terra. E isso mostra, uma coisa importante, Abraão, porque quando Abraão, ele recebe a promessa de Deus, a primeira coisa que Abraão faz, é oferecer um culto a Deus. Ele estende ali, o altar para o Senhor, e diz que ele oferece, sacrifícios. Por que esse texto é importante? Primeiro, porque Deus mostra a promessa, dizendo que vai lhe dar o povo. Segundo, Deus diz que vai lhe dar a terra. E eu vou profetizar aqui nesta noite, meus irmãos. Eu não sei se você, se você está aqui esta noite, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais foram os tipos de promessa, que você recebeu de Deus, mas eu sei que existe um momento especial, na nossa vida. E você já viveu este momento especial. Foi quando Deus falou com você, pela primeira vez. Foi quando Deus chamou você a primeira vez. Você sabe onde você estava. Você sabe qual foi a palavra que Deus falou com você. Deus colocou os desejos do coração dele para a tua vida. Quando Deus aparece a Abraão, e faz a promessa, e diz, olha, eu vou te dar povo, eu vou te dar terra. Abraão agradece a Deus, oferecendo ao Senhor sacrifício. E eu tenho uma palavra de Deus revelada. Deus me revela aqui nesta noite, que Ele vai abrir a madre. Vou profetizar, e vou repetir. Deus vai abrir a madre. Vou profetizar, e vou repetir. Deus vai dar filhos. Aquelas que são estéreos, vão provar da bondade de Deus. bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Estou falando de coração aberto aqui. Quem tem o desejo de ser mãe, não pode gerar o Espírito de Deus. Trabalha aqui esta noite, meus irmãos. Ele vai dar filhos, Ele vai multiplicar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. As pessoas estão preferindo o cachorro, hoje em dia. Você fala de filho, tem pessoa que fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor. Deixa isso pra lá. A segunda coisa importante, é porque Abraão faz um culto. Deus põe uma promessa, e Abraão faz um culto. Segundo momento importante na vida de Abraão. Segundo momento importante, é quando ele vem de uma guerra. Abraão vem de uma guerra comprada. Ele não estava envolvido naquela guerra. Mas o seu sobrinho, talvez não diz a Bíblia, um pouco enrolado. A escolha errada ele fez, isso está claro na Bíblia. E ele acaba sendo levado cativo pela confederação da Babilônia. Quando você lê Gênesis capítulo de número 14, ali se você vai fazer de forma didática, existe três confederações. A primeira confederação, liderada por Kedorlaomer, é a confederação da Babilônia. A segunda confederação, é a confederação do Mar Salgado, que é liderada aqui, por o rei de Sodoma. E a terceira confederação aqui, é a confederação de Abraão, ou a confederação de Hebron. Quando Abraão, com 318 valentes, ele sai à busca para recuperar, o seu sobrinho Ló. E por que é importante? Porque Abraão vem cansado da guerra. Abraão tinha vindo de uma vitória muito grande, mas ele estava cansado. Ele estava com 318 homens. E diz a Bíblia que ele tem um encontro profundo com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é o rei da paz. E diz a Bíblia que ele era o rei de Salém. E ali acontece uma coisa muito interessante, porque voltando cansado, diz a Bíblia que Melquisedeque dá a ele pão, e dá a ele vinho. E diz o texto que Abraão oferece para ele de volta, dando o dízimo de tudo, ou dando o dízimo dos despojos, que ele havia ganhado na guerra. Por que é que o texto aqui, ele é importante? Porque quando você lê o Novo Testamento, diz que o maior abençoa o menor. Abraão era o homem chamado por Deus, era o homem conhecido. Mas quem estava com a bênção naquele momento, era Melquisedeque. E quando você lê as páginas do Novo Testamento, em especial Hebreus, capítulo de número 7, Melquisedeque é uma personificação da pessoa de Jesus. E diz a Bíblia que Melquisedeque, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz isso em Gênesis, no capítulo de número 14, e a Bíblia diz isso também em Hebreus, capítulo de número 7. Quando ele recebe pão e vinho, ele entrega o dízimo, Melquisedeque o abençoa. E qual é a importância? É que Abraão, sendo grande, como nós o achamos, havia uma pessoa maior do que ele. E quem era esta pessoa? Esta pessoa era Melquisedeque. O que é que Melquisedeque deu para Abraão? Melquisedeque deu o pão, e Melquisedeque deu o vinho. E quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que o pão na Bíblia, representa a palavra, e o vinho representa a alegria. Esta aqui é a primeira simbologia. Mas a segunda simbologia, talvez a mais importante, é que a primeira, o pão, representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o vinho representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 26, os discípulos estão reunidos, Jesus manda preparar uma mesa, na casa de um estranho, e quando os discípulos fossem questionados, ele apenas disse, diga para ele, que o mestre mandou preparar a ceia. E quando eles estão reunidos, Jesus se levanta, após fazerem o lanche normal, e agora Jesus, ele pega o pão, ele pega o vinho, e ele serve os discípulos. E quando você vê Jesus, em João capítulo de número 6, Jesus faz a aplicação direta, ele está dizendo, o meu corpo é o pão, e o meu sangue é o vinho. E agora, eu pergunto para os irmãos, por que é que é importante esta passagem para Abraão? E por que é que esta passagem é importante para nós? Primeiro, porque ninguém pode viver sem a bênção de Deus aqui na terra. Primeiro, ninguém pode viver sem a bênção de Deus aqui na terra. Segundo, não existe ninguém, não existe ninguém, o maioral, o mais forte, o mais terrível, o mais temido, na terra que tem Abraão, tem Melquisedeque, e aonde tem Melquisedeque, tem pão, e tem vinho. Por que que esta passagem é importante? Porque Melquisedeque é o sacerdote de Deus, e quem é sacerdote de Deus tem pão, quem é sacerdote de Deus tem vinho, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por que é que esta passagem é marcante? Por que é que esta passagem, ela é importante para nós? Porque Melquisedeque, é o símbolo da comunhão, entre Deus e os homens, mas através do homem, todos nós que estamos aqui, nós precisamos de pastor, nós precisamos de Melquisedeque na nossa vida, Melquisedeque tem pão e tem vinho, quando você participa da ceia do Senhor, meus irmãos, você participa do corpo e do sangue, quando você olha para esta representação aqui, não existe comunhão com Deus, escuta o que eu vou te falar, não existe bênção de Deus, se não for através de Melquisedeque, Jesus é o símbolo de Melquisedeque, o pão e o vinho é o símbolo de Jesus, a igreja representa Jesus na terra, como você vai viver assim a igreja? Tem gente que fala, eu não preciso de homens, eu não preciso de pastor, você é desigrejado, você não conhece a Bíblia, olha só que coisa linda, o pão e o vinho são símbolos da comunhão com Deus, através dos homens, eu preciso de alguém para colocar a mão na minha cabeça e dizer, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe, quando você está passando um problema, você procura o pastor, o pastor coloca a mão na tua cabeça e diz, meu filho, minha filha, Deus te abençoe, Deus vai trabalhar, tem gente que não reconhece ninguém, Abraão reconheceu o Melquisedeque, você tem que reconhecer o teu pastor, você não é tudo isso que te falaram não, me desculpe, você não é tão grande como te falaram não, você precisa da bênção dos homens aqui na terra, a igreja, meus irmãos, todo quarto sábado, coloca pão e vinho, é o corpo do Senhor, você recebe, você oferta, e você faz parte da comunhão, só não pode pôr a mão no corpo e no sangue, aqueles que não tem comunhão com Deus, se você tem comunhão com Deus, a ceia é para você, o pastor é para você, a igreja é para você, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu cultuo em casa, sabe o que que Abraão fez? Abraão colocou a cabeça debaixo da mão de Melquisedeque, quando ele colocou a cabeça debaixo da mão de Melquisedeque, Melquisedeque o abençoou, você que serve a Deus na igreja, você está guardado, você está protegido, e você está debaixo da bênção dos seus pastores, da bênção de Deus, está guardado, está guardada, terceiro momento importante, na vida de Abraão, terceiro momento importante, é o momento quando Deus aparece a ele, Deus aparece a ele, muda o nome dele, o nome era Abrão, ou Avrã, com V, Avrã, pai de Arão, ou pai de Arã, é isso que significa Abrão, Abrão é pai de Arã, quando Deus muda o nome, Deus muda o nome para Abraão, ou Abrarã, Abrã, no plural, e no plural, Deus tira o pai de Arã, para ser pai de uma grande multidão, segunda coisa importante, que acontece neste texto, não é só a mudança do nome, é a revelação de que ele seria pai, e ele dá o nome de Isaac, e a terceira coisa importante, é a circuncisão, diga comigo, circuncisão, a circuncisão, ela era obrigatória, na vida de todo judeu, ou de todo homem, que se declarasse filho de Abraão, poderia ter sido nascido em casa, ou na casa de Abraão, ou ele poderia ter vindo de fora, ter sido comprado como escravo, chegando na casa de Abraão, ou chegando na casa de um judeu, para morar com ele, sendo este escravo, a partir daquele momento, ele teria que ser circuncidado, porque fazia uma circuncisão na carne, e ali ele marcava aquele homem, e ele dizia que aquele homem agora, ele era da família de Abraão, posteriormente em Êxodo, capítulo de número 20, nos versículos a seguir, quando a lei é implantada, os homens eram obrigados, já vinham fazendo a circuncisão, mas quando eles colocavam a circuncisão, a partir daquele momento, estava escrito que, eles eram do povo de Deus, e que eles estavam obrigados, a obedecer as leis, então todo judeu, homem, ele era marcado, com oito dias de nascido, todas as mães, pegavam seus filhos, levavam até o sacerdote, o sacerdote fazia a marca nele, levantava para o céu, e o abençoava, como está escrito em Lucas, no capítulo de número 2, diz a Bíblia que, José e Maria pegaram a Jesus, com oito dias, e levaram a um judeu, um sacerdote, chamado Simeão, naquele dia, Jesus foi circuncidado, e foi levantado ao céu, e ali ele faz uma oração, e a oração é esta, diz, pede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos, viram, viram, o Salvador de Israel, a circuncisão, passou a ser importante, também na igreja primitiva, e começou a gerar conflitos, começou a gerar brigas, a gerar problemas, e aí eles fazem o concílio, em Atos capítulo de número 15, e no concílio fica decidido, quatro coisas, que eram importantes, mas a circuncisão, não fazia parte, quando você lê, a carta aos romanos, você vê que os judeus, queriam circuncisar, os gentios, e Paulo escreve, a carta aos romanos, dizendo que não precisava, circuncidar os gentios, porque a circuncisão, dos gentios, estava no coração, quando você lê, Gálatas capítulo de número 3, o problema é o mesmo, e Paulo fala, que a circuncisão, ela é feita pela fé, olhando para esse texto, porque que ele é importante, para nós, primeiro, porque a marca, que Deus fez em nós, como fez em Abraão, é a marca, no nosso coração, todo cristão, foi marcado, por Deus, marcado por Deus, mas no seu coração, quando você lê, o texto de romanos, a Bíblia diz, que esta marca, ela foi feita, dentro de nós, nós não fomos, circuncidados, na carne, mas existe, uma marca em nós, quando você lê, o texto de Efésios, sabe o que que diz, esta marca, que foi feita no coração, esta marca, é o Espírito, de Deus, e ela recebe, o nome de selo, primeira coisa importante, você tem, a marca de Deus, no seu coração, a segunda coisa, importante, esta marca, é o Espírito, de Deus, que desceu em Atos, capítulo de número 2, está em cada coração, está vendo, este crente, que está aí do seu lado, ele tem a marca, do Espírito de Deus, na vida dele, está vendo, esta marca, esta marca, diz que você, é de Deus, olha para o teu irmão, aí do lado, só olha, não precisa falar nada, está vendo, este irmão aí, este irmão, é de Deus, ele foi comprado, por Deus, ele tem a marca, de Deus, ele tem a marca, de Deus, na vida dele, e aí tem, o terceiro, significado importante, é a marca, que a vida, faz em nós, e é a marca, que Paulo, carregava, Paulo disse, ninguém, brinque comigo, e ninguém, faça palhaçada, comigo, porque eu, carrego no meu, corpo, as marcas, de Cristo, não brinca, com crente, porque crente, é marcado, por Deus, está vendo, aqui esses homens, está vendo, essas mulheres, nós carregamos, marcas de Deus, na nossa vida, às vezes, são as noites, mal dormidas, às vezes, são os problemas, às vezes, são as dificuldades, Deus, marcou, cada um de nós, do seu jeito, quando você olha, para você, quando você, vê no teu corpo, na tua vida, na tua história, quando você, olha no teu passado, você sabe, que tem a marca, de Deus, aí, Jesus, levou, duas marcas, de Deus, a primeira, marca de Deus, em Jesus, Jesus, foi a marca que os seus pais fizeram, no oitavo dia, a segunda marca, que ele recebeu, foi na mão esquerda, na mão direita, e nos dois pés, naquela marca, às nove horas da manhã, estava sendo selado ali, o cordeiro de Deus, de quem que é o cordeiro? É o cordeiro de Deus, as marcas de Paulo, estava no corpo, as marcas de Jesus, estavam na cruz, a nossa marca, muitas vezes, está no processo, da nossa vida, naquilo que nós vivemos, nós engolimos sapo, muitas vezes, às vezes, as pessoas, veem mente na nossa cara, conta história furada, tem gente que fala mentira, para pastor, pastor vai para casa, conversa com a esposa, dobra o joelho, ora, você tem a marca de Deus, você tem a marca de Deus, você não é de brincadeira, não, você não é de palhaçada, não, você não é de bagunça, não, você tem experiência com Deus, está na cadeira lá, porque, é amigo do fulano, é amigo do Beltrano, é a marca de Deus, pastor, eu não aguento mais, pastor, eu não quero saber de igreja, pastor, eu não quero saber de ministério, Deus está te provando, está colocando uma marca em você, você vai sair mais forte, 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 quarto momento importante, na vida de Abraão, nascimento de Ismael, quando fica grávida Agar, ela zomba, ela zomba de, de Sara, e Sara fica muito nervosa, e ela por estar grávida, ela foge, ela por estar grávida, ela foge, o anjo fala com Agar, volta para casa, e obedece a tua serva, obedece a tua patroa, fica na tua casa, o menino nasce, gera um conflito entre as duas, 14 anos depois, nasce Isaac, e gera um conflito entre os dois, entre Ismael, e entre Isaac, Sara fica muito brava, muito nervosa, e vai falar com Abraão, Abraão, coloque esta mulher para fora, porque a escrava, não vai servir junto com o nosso filho, Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 6, e isto perturbou a Abraão, Abraão teve que mandar o seu filho embora, da noite para o dia, sabe quem era Ismael? Era filho de Abraão, sabe o que ele teve que fazer, para seguir a sua vida, para tocar a sua vida, ele teve que fazer uma escolha, ou ele ficava com a promessa de Deus, escuta o que eu estou lhe falando aqui esta noite, ou Abraão ficava com a promessa de Deus, ou ele ficava com a sua vontade dentro de casa, sabe o que Deus falou para ele? Abraão, ouça a tua mulher, está aqui porque muito obreiro quebra a cara, porque não ouve a mulher, mulher fala uma, fala duas, fala três, ele não ouve, empresta cartão, empresta cheque, faz financiamento no nome, e aquilo arrebenta, sabe o que Abraão fez? Abraão fez uma escolha, sabe o que Abraão escolheu? Abraão escolheu a promessa de Deus, ele não quis aquilo que estava ofertado no presente momento, e quando você lê os textos mais para frente, você sabe que houve escolhas assim, que foram marcantes e profundas, como no caso de Exaú e Jacó, Exaú escolheu o momento presente, Jacó olhou para o futuro, você é servo de Deus, você tem que fazer as escolhas certas, tem gente que está indeciso, eu tenho uma revelação de Deus aqui esta noite, eu tenho uma revelação de Deus aqui esta noite, Deus vai tirar o embaraço, Deus vai trazer a certeza, Deus vai cumprir a promessa dele, escolher a promessa é o tempo mais difícil, porque a promessa não é agora, a promessa é muito longe, e aquilo perturbou Abraão, eu não vou falar sobre isso, nós estamos em cima do horário, eu vou falar sobre Gênesis capítulo de número 22, provavelmente Abraão estava com 120 anos, quantos anos? Provavelmente, porque Isaac já era grande, ele carregou a lenha, veja bem, ele carregou a lenha para ser sacrificado, seu pai estava com a faca, o cutelo na mão, e estava com o fogareiro, e eles estavam caminhando aquele dia, porque isto foi uma, foi um pedido de Deus, e Deus disse, Abraão pega o teu filho, teu único filho, e oferece no monte Moriá, você sabe porque Deus falou teu filho, teu único filho, por duas razões, primeiro, porque em Gênesis capítulo de número 21, Ismael foi embora, e segundo, porque Isaac era o filho da promessa, Isaac já tinha tomado uma bordoada, Gênesis 21, 6, ele ficou perturbado, e depois, ele teve que pegar o seu filho, e levá-lo até o monte Moriá, e sacrificá-lo ali a Deus, e diz que Abraão não pensou, pegou o filho, pegou dois servos, e dois jumentos, caminharam muitos dias, caminharam alguns dias, e com três dias, estavam chegando no monte, disseram para os servos, vocês vão ficar aqui no pé do monte, com os jumentos, e eu e o menino vamos subir, e adorar a Deus, veja bem que os servos, ficaram cuidando do jumento, mas Abraão subiu com o menino, para adorar a Deus, e aquele momento, era o tempo, de prova, na vida de Abraão, o que é que Abraão decidiu a fazer? Abraão decidiu, obedecer a Deus, todas as vezes, que você ficar numa situação difícil, escolha, obedecer a Deus, quando você for colocado em prova, quando o tempo difícil chegar na tua vida, escolha, obedecer a Deus, Abraão pegou o menino, fez o altar, pegou a lenha, colocou debaixo de Isaac, como está escrito no texto, ele pegou a lenha, colocou debaixo, e ele cendeu, tocou o fogo, tocou o fogo, pegou o cutelo, na mão, e quando ele foi matar o menino, diz a Bíblia, que veio uma voz, e a voz disse, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei, que você teme, teme a Deus, para nós encerrarmos aqui, para nós concluirmos aqui, nem tudo que Deus pede para nós, é fácil de fazer, mas também não é impossível, às vezes nós derrapamos em coisas simples, na nossa vida, coisas simples, eu já me peguei derrapando em coisas simples, uma palavra, uma fala, um comportamento, às vezes um gesto, às vezes um pedido simples, sabe o que Deus pediu, para Abraão, Abraão, eu quero teu filho, ele poderia ter falado, o senhor, eu já te obedeci, eu já mandei Ismael em casa, o senhor, lembra, o senhor falou para mim, ouvir a minha mulher, agora eu vou ter que mandar também, Isaac, embora, sabe o que ele faz, ele abaixa a cabeça, cajado na mão, pega os dois servos e os jumentos, coloca o filho, e vai, ao seu pires, cabisbaixo e pensativo, ele vai, era um momento decisivo na vida de Abraão, ele teve que escolher, entre Isaac, e entre Ismael, está fácil, mas agora, e isso dói aqui no nosso peito, é quando a gente tem que escolher entre Deus, e alguém, mas não era qualquer pessoa não, era o filho, Deus já pediu o filho de alguém? não, você lê a Bíblia toda, e você descobre que Deus nunca pediu o filho de ninguém, mas ele pediu o filho, eu quero o teu filho, eu quero, senhor, eu tenho aproximadamente 120 anos, eu não vou mais ter filhos, eu vou falar o que Deus coloca no meu coração, sabe por que nós não avançamos? porque sempre deixamos Deus em segundo plano, sempre Deus, depois Deus, Deus outro dia, quando der Deus, se eu puder eu subo na montanha, eu ofereço, se tiver certo eu vou, a igreja então, pastor, agora é, a igreja agora é o quinto, décimo, criar uma ordem, eu nunca crio nessa ordem, e não vou crer, Deus, família, igreja, não, para mim é tudo junto, tem que estar tudo junto, eu quero meus filhos na igreja, não quero meus filhos fora da igreja, eu quero que eles fiquem tudo misturados, quando vem as coisas, na nossa vida para nos provar, a gente escolhe errado, é aquele momento, já viu o homem que cavou o túnel, até, até, o limite de encontrar a saída, e para, ele volta, é disso que Deus está falando, você fez muitas escolhas erradas na tua vida, muitas escolhas erradas, e muitas vezes, nós deixamos Deus em segundo, terceiro, quarto, e quinto lugar, quando as coisas apertam, dobramos os joelhos, e vamos falar com Deus, Senhor, me socorre, Deus olha para nós e diz, mas você entrou aí sozinho, eu vou te tirar, mas você entrou sozinho, eu te dei a opção de escolher, Abraão não, Gênesis 21,6, e isto lhe foi imputado, por justiça, Romanos capítulo de número 4, Abraão, o pai da fé, porquê? Pegou na mão do menino, colocou os servos no pé do monte, junto com o jumento, na igreja tem os guardadores de jumento, Cleiton, são as pessoas que vem no culto, fica no pé da montanha, não adora a Deus, e quem não adora, disse o Cleiton, fica guardando o jumento no pé do monte, pega o menino na mão, coração de Abraão, gelou, gelou, o que Deus pediu para você aí? É um culto de domingo de duas horas, foi isso? Foi isso? Foi uma vaidade? Um jogo de futebol? O que Deus te pediu? Uma mudança de amizade? Vim no ensaio da orquestra, sete da manhã, O que Deus te pediu? Para cuidar um pouco mais da tua família? O que é que Deus pediu? Colocou na montanha? Deus está dizendo, pega isso hoje, leva no monte Moriá, oferece o ali para mim! Você titubeou muitas vezes, ah, você balançou, sabe quando a nossa carne treme? Sabe quando a nossa perna treme? Meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Se eu fizer isso, vão zombar de mim, se eu não fizer isso, vou desrespeitar o Senhor, Deus está pedindo hoje, pega a tua vaidade, pega os teus desejos mundanos, carnais, pega as coisas que não agradam a Deus, o pedido que Deus te faz esta noite, coloca no altar de Deus, Abraão pegou o menino, subiu na montanha, o menino carregando a lenha, ele vira para o pai, o menino é inteligente, Abraão era acostumado a fazer sacrifício, o menino sabia como era o culto, tem filho de crente, que não sabe como é o culto, o filho de Abraão sabia como era o culto, ele faltou, ele falou, está faltando aqui alguma coisa, está errada a liturgia, está errada a liturgia de culto, o fogo e o cutelo com o Senhor, aonde está o Cordeiro de Deus? João 1,29, João pregando, eis aí o Cordeiro de Deus, Isaac perguntou, aonde está o Cordeiro? Muitos anos depois, João Batista, olhou, nas margens do Jordão e disse, Isaac, ó Isaac, Isaac, deixa ele passar, sai, abre para cá, abre para cá, olha lá, olha lá, está lá na cruz, está na cruz, ele está na cruz, olha lá, olha lá, onde ele está? João falou, está na cruz, como, como, nove horas, que hora que é nove? Que hora que é nove horas, onde ele está? Está com os braços abertos, Isaac, pai, cadê o Cordeiro? João está lá, aonde Mateus respondeu, na cruz, está na cruz, está na cruz, nove horas da manhã, crucificaram ele, meio dia, meio dia, enegreceu, três horas da tarde, três horas da tarde, o véu do tempo, o véu do templo, rasgou-se, de alto, abaixo, Isaac, onde está o Cordeiro? João, eis ali, Mateus, aonde? Na cruz, se coloca de pé, nesta noite, aonde está o Cordeiro de Deus, na tua vida? sabe o que é que Jesus, sabe o que é que Paulo falou? Paulo disse o seguinte, tem gente crucificando o Cordeiro de Deus de novo, e Paulo disse, tem gente ignorando o Cordeiro de Deus, tem gente ignorando o Cordeiro de Deus, Isaac, pai, cadê o Cordeiro? João Batista está lá, espiritualmente falando, uma coisinha nossa, olha para trás, olha para trás, olha só para trás assim, olha lá, quando, foram ver, ele estava gritando, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, a pergunta de Isaac, pastor Elias, não tinha resposta, não tinha resposta, Pai, cadê o cordeiro? É a pergunta que as crianças fazem para nós. Pai, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tudo preparado, tudo pronto. João tinha resposta. Mateus escreveu, está lá pendurado. Na braia. Já é braia. Já é braia. Eu estou sentindo tanto a glória de Deus. Pega o microfone aqui, Midian, por favor. Ele não tinha resposta. Abraão, pastor, não tinha resposta. Não tinha resposta. Abraão era servo, não sabia de tudo, não tinha resposta. Tudo pronto, cenário pronto, tudo pronto. Se Deus pedisse o meu filho, eu caía de joelho. Eu diria, tudo menos eles. Leva eu. É o que os pais falam. Leva eu. Nunca os meus filhos. João não sabia. Isaac não sabia. Mateus também não sabia. Do nada. Do nada. Diga comigo. Do nada. Do nada. Apareceu um cordeiro. Apareceu um cordeiro. Apareceu um cordeiro. Um cordeiro. Isso fala da quantidade. Deus sabe o que é suficiente. Um cordeiro. E sabe como estava o cordeiro? Amarrado no tronco da árvore. E agora eu faço uma pergunta para os senhores. Abraão não sabia a resposta. De onde estava o cordeiro. Mas você também não sabe. Nem eu. E nem Abraão sabia. Quem amarrou aquele cordeiro ali? O que? Um cordeiro? Não tinha nada. Deram um laço. Deram um laço. Pegaram o fio aqui com todo respeito. Deram um laço. Não só colocaram. Não foi só colocar o cordeiro. Não tinha um laço. Jesus fez um laço. O anjo. O Deus. Deus. Porque olha o que diz a Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus fez o laço. Amarrou o cordeiro. Abraão fez assim. Isso é Deus mesmo. Isso é Deus mesmo. Quantos cordeiros Deus já amarrou por nós? Levanta a mão. Glorifique a Deus. O cordeiro está aqui esta noite. Você não sabe. Muitos cordeiros já foram amarrados para você. Ele fez um lacinho assim. E falou. Meu filho. Eu estou provendo. E aí. Se Deus proveu o cordeiro. O que vier depois, Cleiton. É lucro. Estenda assim as suas mãos. O cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi amarrado. E essa bênção é para você nesta noite. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. A de Perus. A de Perus. Desde 1947. Abençoando o Brasil. O Brasil. A de Perus. A de Perus. O Brasil. Tchau.